O que que define se ela é um superdotado ou se ela não é, assim? Tá todo mundo lá na faculdade, o professor falou o negócio, aí ele fala de novo, ele já pegou aquele negócio, então ele lembra que o cara já falou, então ele já quer sair da sala. Já tá quase entediado, assim. Ele tá entediado, ele já tá angustiado, então ele começa a abrir um livro, estudar no meio da classe, diversos relatos, assim, né? Eu levava o livro, estudava lá, eu abria o computador, eu estudava lá, eu não ia pras aulas, eu fazia só as provas, como é que eu conseguia ir bem nas provas? Eu pegava o caderno do colega, lia tudo e aprendia tudo, tudo que precisava aprender. Tipo, na hora, assim. É, então assim, um aprendizado, o que que é o aprendizado deles? É muito interessante. Você já deve ter notado, quem tá ouvindo também, que quando a gente aprende alguma coisa, a gente não aprende aquilo que tá sendo dito, né? Então assim, se eu falo aqui pra vocês, esse copo é feito de um material que se chama polio, polio, não sei o que lá, que é do petróleo. Politileno, sei lá. Isso. Você vai olhar e vai dizer assim, caramba, por isso que o negócio é tóxico e sei lá o quê. Você pensa alguma coisa sobre aquilo que o professor ou a pessoa falou. É isso que fica armazenado. É o pensamento que você teve sobre alguma coisa. E eles têm isso muito. Eles pensam sobre tudo, então tudo que eles ouvem, eles pensam alguma coisa sobre, associam alguma coisa, não necessariamente eles tentam repetir, repetir o conhecimento até ele ficar armazenado. Então eles ouvem de uma maneira meio, eles estudam de uma forma meio passiva, ou natural, né? Se você não ensinar muito essa pessoa a se esforçar, de forma natural, ela aprende dessa maneira meio passiva. Então ele pega tudo muito rápido e geralmente vai se distanciando, vai se distanciando das outras pessoas e vai se sentindo, assim, estranho, porque ele fica angustiado, ele fica, o que que tá acontecendo, que as coisas estão se repetindo, ele fica com raiva, ele fica angustiado, aí ele vai mal na escola por causa disso, às vezes. Tem alguns que se dão bem de ter uma escola que incentiva mais um pensamento criativo, um pensamento mais abstrato, um pensamento mais holístico, assim, não olhar, ai, a matemática, tá, a filosofia, não tem nada a ver, não. Tem o Pitágoras, que era um matemático e filosófico, tentava unir a matemática e dizer que, por exemplo, a realidade era definida pelos números e tal, né? O cara que tem superdotação vai achar super interessante estudar o Pitágoras pra entender a matemática e a filosofia, né? Mas isso, a grande maioria das pessoas vai olhar e vai dizer, cara, que coisa mais chata, entendeu? Quando eu ia na faculdade, por exemplo, muitos dos colegas falavam que as disciplinas básicas, né, que na verdade são a base pra você conseguir entender de forma meio global as coisas, né? filosofia, psicologia e filosofia, psicologia geral, etc, eram chatas, né? Porque eram muito abstratas, muito abstratas de uma forma, assim, que você não entende o que que você vai, como que você vai usar aquilo na prática. E aí eles têm essa coisa de aprender de forma passiva. Mas esse cara que ele é superdotado, ele sob tratamento, o que que acontece com ele? Ele consegue se reconectar com as pessoas, assim, ele aprende a respeitar? É possível um superdotado, tipo, viver bem? Ou ele vai ter que sempre, tipo, meio que tá se controlando, assim, pensando, tá, os outros são retardados perto de mim, mas eu tenho que, sei lá, demonstrar interesse, respeitar, assim. Eles costumam, eles costumam, assim, é muito interessante porque é um padrão que se repete muito, muito, assim. Eu atendo a primeira sessão, a segunda sessão, a gente começa a explicar o que é, assim, em torno de duas, três, quatro sessões, a gente explica o que que é e vê se a pessoa realmente tem aquilo, né, mais ou menos umas quatro, cinco sessões. Aí, na quarta, quinta, sexta sessão, a pessoa fala, ela chega, assim, muito feliz, falando assim, eu comecei a reavaliar toda a minha vida agora a partir disso, todas as memórias que eu tinha eu comecei a relembrar e eu entendi tudo, eles falam, eu entendi tudo o que aconteceu comigo. Eu entendi porque que eu não conseguia ter amigos, eu entendi porque que eu achava a escola um saco, eu entendi porque que eu não conseguia frequentar a aula da faculdade, eu entendi porque que eu tinha raiva da maioria dos professores e não sei o que. Ele vem trazendo toda aquela carga emocional e aquela coisa que ele, assim, foi criando aquela vida paralela, né, e assim, se você for ver no cérebro do cara, né, o hemisfério direito bombando, né, o criativo ali, a parte intuitiva e a DMN, a rede de modo padrão, né, do diálogo interno, também aumentando o volume com a passar dos anos. Então, eles conseguem olhar pra vida deles, ressignificar a grande maioria das coisas, em geral ele não sabe sentar e pegar um livro que ele não consegue deglutir fácil e absorver de forma passiva e pensar assim, tá, então eu vou ficar 10 horas aqui lendo esse livro até eu aprender. Isso pra ele é um negócio que é uma agonia, né, então uma das linhas de tratamento principais é essa, ensinar o cara a fazer esse esforço. Porque se você for olhar uma população de 100 pessoas, 98% delas vão estar sempre dizendo assim, beleza, essa mesa aqui é preta com pingos roxos. Essa mesa é assim, preta com pingos roxos. E o Vitor do Sem Groselha vai dizer, cara, eu que fiz essa mesa, eu posso fazer outra, ou eu posso tirar essa aqui daqui, ou eu posso, assim, eu posso criar um programa sobre papos que não são papos superficiais na internet. Eu posso mudar as coisas como elas são, né, então assim, esses caras, eles precisam, eles precisam aparecer, eles precisam melhorar a emocionalidade deles e a conexão, porque eles são extremamente necessários, como evolução da espécie mesmo, né.